No próximo sábado, dia 14, o grupo Anjos do Esporte de Tiradentes vai promover na cidade a caminhada Anjos ao Luar, que é um evento beneficente. E eu estou aqui com os idealizadores e organizadores desse evento. Sejam bem-vindos. Primeiro o Fernando, também temos aqui o Jonas e o Márcio. Fernando, conta um pouco pra gente de onde surgiu a ideia de promover essa caminhada, qual o objetivo do evento? Bom, a ideia, Adriana, a gente já vinha promovendo esse tipo de evento. A gente fez outros antigamente com a Tirahannas, né? Agora a gente está com o Anjos do Esporte, que é mais focado nessa parte de eventos beneficentes. Então, daí veio a ideia já a partir dos eventos antigos. E o objetivo é arrecadar alimentos ou materiais de limpeza que vão ser doados para instituições de caridade lá da cidade. E bem, Jonas, conta um pouco pra gente qual vai ser o percurso dessa corrida. Bem, Adriano, a concentração vai ser na estação de treino Maria Famaça de Tiradentes e vai seguir em destino à antiga estrada da Caixa d'Água, tá? E que vai ser no Mirante do Sol. Lá é um lugar onde nós temos uma visão de 360 graus, onde nós vamos ver o Nascer da Lua, tá? Que ela está programada para exatamente as 21 horas e 1 minuto, tá? E pedimos a todos, né, que forem participar, né, que forem com treinos apropriados, tá? Levar uma aguinha, se você lhe deu, lanterna principalmente. Porque na hora que nós dermos partida vai estar um pouquinho claro, mas no retorno após a Lua, o Nascer da Lua já vai estar um pouquinho escuro. Então, pedimos a conversão de todos, que levam uma lanterninha, tá? Para vir bem tranquilo, tá bem? E Jonas, como funcionam as inscrições? Como as pessoas interessadas fazem para se inscreverem? As inscrições, elas são feitas no local, tá? Elas vão ser feitas no local e você vai ter que levar um... A gente está pedindo aí a doação aí de 1 kg de alimento ou um material de limpeza. Como o Fernando já disse, que vai ser revertido para instituições de caridade, tá? E esse vai ser o preço das inscrições. Ou seja, basta comparecer ao local e levar a doação. Exatamente, comparecer no local, levando suas doações, tá? E às 18h30 nós estamos dando início à caminhada, que é um lugar muito bonito, tá? Para quem não conhece, não perca, vai ser muito interessante. Então todos estão convidados, Tiradentes e região. E bem, o grupo Anjos do Esporte é um grupo novo, não é, Márcio? Na região aqui. E fala um pouco para a gente da história do grupo, qual é o objetivo do grupo, como vocês se juntaram e formaram esse grupo. O grupo foi criado pelo acidente que o meu cunhado sofreu e precisava de fralda. Aí nós resolvemos promover os eventos para arrecadar fralda, arrecadar alimento e o que a pessoa estiver precisando. Aí resolvemos unir os Anjos do Esporte, que aí pode ser qualquer praticante do esporte, para fazer os eventos. Aí direto nós estamos fazendo agora. E bem, é importante lembrar que na caminhada também vocês têm a camiseta, né? Não é isso? Isso, vai ter a camiseta à venda do evento, que vai custar 30 reais no dia. E mostra também a camiseta do grupo, que ficou muito bonita para a gente. Tem as asas, os Anjos do Esporte atrás, muito bonita. Bem, então é isso. Muito obrigado. Obrigado, Márcio. Obrigado, Jonas. Obrigado, Fernando. E para vocês aí de casa, fica o convite, vocês que gostam do esporte, para fazer essa caminhada e ajudar o próximo. Adriano Moura para o Jornal Regional. E para o Jornal.